Minha gente, este ano de 2006 reserva muitos acontecimentos importantes aqui no segundo semestre. Em agosto a gente vai ter as Olimpíadas e logo na sequência as eleições municipais, a escolha dos nossos prefeitos e vereadores. A gente tem conversado aqui na Rede Sim com diversos pré-candidatos à Prefeitura aqui de Linhares e hoje nós recebemos um desses pré-candidatos, o ex-secretário de Desenvolvimento de Meio Ambiente da Prefeitura, o advogado doutor Rodrigo Paneto do PPS. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bom, claro. O que o motivou o senhor a se colocar como pré-candidato, a lançar o seu nome para concorrer à Prefeitura de Linhares nas próximas eleições? Essa minha experiência, essa passagem pela coisa pública, eu comecei no governo do ex-prefeito José Carlos Elias, fui procurador por quatro anos e fui secretário de Desenvolvimento e de Meio Ambiente por um período. Eu percebi uma escassez na coisa pública muito grande de pessoas novas, com vontade, com coragem de se fazer, de fazer o que é certo, fazer o que é de melhor para a cidade e até mesmo uma oxigenada nessa coisa. São dias tão difíceis, vivemos uma crise tão severa. Outro ponto também é que eu sou filho de Linhares, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu comecei aqui. Eu tenho uma história que se confunde muito com a cidade, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu trabalhava numa loja de material de construção. Aos 14 eu fiz um concurso no Banco do Brasil para menor auxiliar, aí fui aprovado, trabalhei mais três anos no Banco do Brasil, depois vendi automóveis e depois advoguei e agora estou aqui trilhando essa nova caminhada. Doutor Rodrigo, a sua pré-candidatura, a gente sabe que o prefeito Nozinho já abriu mão de ser candidato, já declarou isso abertamente. A sua pré-candidatura, de certa forma, é apoiada por ele indiretamente ou o senhor vem de maneira autônoma e o prefeito realmente não quer participar dessa questão? O prefeito Nozinho é um homem bom, homem bem-intencionado. Vamos respeitar a posição pessoal dele de não ser candidato à reeleição e também de não apoiar nenhuma candidatura. A gente vem caminhando de uma forma independente, uma forma diferenciada, uma coisa nova, Cláudio, uma nova proposta. Uma nova opção. Uma nova opção. Então nós vamos fazer uma nova opção. Acredito que nos últimos 50 anos a minha pré-candidatura seja a primeira de alguém que nunca fez parte do poder ou que não faz parte das famílias tradicionais que ocuparam o poder, vez ou outra. Claro, com a sua experiência também no serviço público, o senhor sabe que uma disputa eleitoral muito acirrada requer alianças, requer acordos. O PPS pretende buscar essas parcerias aqui no município? A política é feita de diálogo, a democracia é feita de diálogo. Então nós estamos dialogando com diversos partidos, todas as alianças são bem-vindas. É claro que as alianças têm que ter uma coerência programática. Na montagem de um plano de governo, na montagem de um masterplan para você poder administrar em dias tão difíceis, tem que se respeitar a individualidade, as correntes de cada partido. Contudo, tem que haver um alinhamento ideológico para aquilo que seja melhor para a cidade. O senhor acha, doutor Rodrigo, que de certa forma, todo esse turbilhão que a gente está vivendo aí na política nacional, os problemas em Brasília, a questão de lava-jato, isso pode impactar também aqui no nosso quintal, digamos assim, nas eleições municipais? Claro, eu acredito que a questão da honestidade, da austeridade, ela vai contar muito. E hoje também nós temos uma eleição diferenciada, uma eleição com novas regras, uma eleição com um novo, um novo eleitor. De fato, teremos aí a primeira eleição municipal em tempos de rede social, em tempos de grupos de WhatsApp, o próprio horário eleitoral da televisão, ele foi alterado. Então assim, vai ser uma campanha interessante, vai ser uma campanha bacana de se participar e de se ver. Olha, já se posicionaram como pré-candidatos e passaram por aqui, dando entrevista aqui no nosso telejornal, os deputados estaduais Luiz Durão, a Eliana D'Adalto, o ex-prefeito deputado Guerino Zanon, além dos vereadores José Cardia e Miltinho Colega, também já se colocaram como pré-candidatos de seus respectivos partidos. O senhor não teme encarar essas esferas aí da política? Alguns jovens, mas outros já, já com a certa bagagem? Todos esses já tiveram ou ocupam cargos eletivos, o que nós estamos tentando trazer, vamos mostrar para a cidade, é uma nova proposta, uma proposta nova, uma proposta diferente, de algo novo, algo diferenciado. Eu acho que a quantidade de candidatos é indiferente, não desestimula nem candidato A ou B. O importante é que hajam candidatos, o importante é que haja diálogo e que o debate seja extenso. Quanto mais pessoas, quanto mais a cidade participar do debate, mais será legítimo o processo eleitoral. O senhor já tem um pré-candidato a vice-prefeito, por exemplo, já tem conversas nesse sentido ou ainda é algo muito cedo para se falar disso? É, ainda não. Vai se conversando com os partidos, com as alianças. Eu acredito que essas definições para a vice-candidatura vão ficar aí bem perto das convenções partidárias, que é a partir do dia 20 de julho. Ok. Doutor Rodrigo, o senhor participou como procurador na gestão do ex-prefeito Zé Carlos Elias e foi secretário, como o senhor mesmo disse, do prefeito Nozinho, até poucos dias, né? Fazendo uma apanhada geral, em linhas gerais, durante a campanha passada, havia muita expectativa com relação à gestão do prefeito Nozinho. Eu queria que o senhor mencionasse, o senhor como co-participante dessa gestão, que avanços a gente conseguiu alcançar e aquilo que se pretendia alcançar e que infelizmente não foi possível. Na verdade, todos os prefeitos nessa gestão, todos os homens públicos, os governadores, o próprio governo federal, é o período da maior crise econômica já vista no Brasil. O próprio ministro Meirelles disse há poucos dias que desde 1930 é a pior crise que o Brasil passa. Linhares tem ainda um componente mais grave. Além da crise econômica, nós sofremos gravemente os efeitos da crise hídrica. Se nós voltarmos na história de Linhares, lá nos idos de 1800, Linhares por 22 anos deixou de ser um território autônomo e passou a pertencer colatina. Depois voltou a ser um território autônomo. Quando Linhares deixou de ser um território autônomo, era o quê? Era uma grave crise econômica que se passava naquela época com aquelas características. Então, todos os governos viveram isso. O que eu posso dizer com segurança e tranquilidade é que o meu trabalho, à frente da Secretaria de Desenvolvimento e depois, mais no finalzinho, no meio ambiente, vai deixar frutos, deixou uma estrutura básica. No desenvolvimento econômico, por exemplo, nós tivemos um trabalho nunca visto na cidade. O apoio ao micro e pequeno negócio, ao micro e pequeno empreendedor, os cursos profissionalizantes. Nós formalizamos mais de 4 mil pessoas, Cláudio. Isso era aquele senhor e aquela senhora que viviam na informalidade, não tinham acesso às políticas de previdência social, não tinham acesso a cuidados básicos, às noções básicas de finanças, de lucro, de capital. Nós conseguimos trazer essas pessoas para o mercado formal e aí o efeito colateral positivo, mais de 2 mil pessoas deixaram o Bolsa Família. Então, é a verdadeira porta de saída. No meio ambiente, nós vivemos, posso dizer, o pior desastre ambiental do Brasil, que foi o Rio Doce, o rompimento, que ainda surte efeitos. E é também um assunto que nós não podemos deixar morrer. Nós temos visto que as nossas comunidades afetadas têm sofrido muito. E esses efeitos, Cláudio, eles vão perdurar por muitos e muitos anos. Porque nós sabemos que o Rio Doce é um rio de cheias intermitentes, o seu período de cheias. Então, o que a lógica coloca? Toda vez que nós estivermos cheios no Rio Doce, novamente chegará aquele monte de lama. Os efeitos dessa... Isso aí. E os governos uniares também, voltando aí um pouco no passado, em 2013 nós tivemos a pior cheia. É o inverso do outro. É o inverso do outro. Logo depois, em 2014, tivemos aqueles movimentos sociais, crise econômica, Copa do Mundo. E já com a crise hídrica, a nossa seca que nós vivemos hoje já caminhando. E agora, ao final, essa marca. Então, acredito que o próximo governo, a próxima gestão, ela tem que ser focada na gestão. Tem que ser focada na inovação. Uma gestão inteligente, moderna. Uma gestão inteligente, uma gestão moderna. Eu digo sempre, o Brasil, o mundo está no século XXI, nós estamos na era digital. O poder público está na pré-história. Se eu quiser pedir uma caneta no almoxarifado, na coisa pública, você tem que mandar um ofício. Talvez o ofício custa mais caro do que a própria caneta. Então, tem que ter uma melhora e tem que atender melhor o cidadão. O cidadão tem que ser melhor. Não dá hoje mais para construir castelos, para construir postos de saúde, para construir hospitais, para construir escolas, se você não tiver condições econômicas, financeiras, de custear a manutenção desses equipamentos para atender o cidadão, para atender a criança. No básico, tem que ser. E outra coisa, os servidores também. Quantos anos os servidores municipais estão aí, muitos sem uma reciclagem? Agora, há poucos dias que foi aprovado um plano de cargos e salários. Acredito que esse é o maior desafio do próximo gestor, trazer a gestão municipal para o século XXI. Um grande desafio do nosso município também é a questão da saúde. A gente vive aí um drama do HGL já há muitos anos. Qual a sua opinião do senhor e se fosse possível, o que o senhor faria para mudar alguma coisa? O HGL tem um problema crônico. Para você ter uma ideia, em números, o ano passado foram investidos 50 milhões de reais dos cofres públicos municipais no HGL. Estima-se que os atendimentos de pacientes que não moram, não residentes em Linhares, chegam em torno de 52%. Então, teríamos aí o equivalente a 26 milhões de reais investidos no hospital, que não retornam para a população liarense. Então, é um hospital público municipal. Foi um erro no passado, um erro procedimental de assumir a gestão do hospital. O hospital tem que ser um hospital estadual e o município tem que investir na rede básica, tem que investir nos seus postos de saúde, tem que investir em tecnologia, tem que investir em prontuário eletrônico. O cidadão chega no posto de saúde, a atendente procura aquela fichinha de papel, se não acha, ela abre outra. Daqui a pouco ele vai no HGL, lá tem mais uma ficha. Se fosse tudo interligado, tudo informatizado, cada um teria o seu prontuário, o médico já saberia os diagnósticos dos anteriores, quais remédios e melhora muito o controle. Sem dúvida. Doutor Rodrigo, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor definisse, na sua opinião, qual o perfil que deve ser do gestor. A gente ouve muito aí o próprio governador falar e outros prefeitos também que o ano de 2017 não vai ser fácil financeiramente para os municípios. Quem assumir? Qual deve ser o perfil do próximo prefeito de Linhares? Não há salvador da pátria. Se algum candidato nessa eleição, em qualquer lugar desse país, dizer que é o salvador da pátria, não existe. O ano que vem será um ano de arrecadação muito menor do que este ano. Então, em 2017, os ventos já são contrários e agora é um vento contrário com muita poeira. O município precisa de um gestor técnico, alguém que conheça a cidade, conheça os seus problemas e tenha coragem de fazer as reformas que são necessárias para a cidade voltar a crescer, voltar no seu rumo. Está certo. Quero agradecer muito a presença do doutor Rodrigo Paneto, do PPS, pré-candidato à Prefeitura de Linhares nas próximas eleições. Doutor Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado, Claudio. Eu que agradeço. Pois é, esse espaço, minha gente, é isso, né? Para que você, cidadão, já vá conhecendo aí os nomes dos pré-candidatos à Prefeitura de Linhares. Claro que tem muita água ainda para passar por baixo da ponte. Temos as convenções. E aí, efetivamente, a campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto, mas é importante a gente já ir acompanhando esse processo eleitoral aqui no nosso município. Bom, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você pode interagir conosco e enviar sugestões. O número do WhatsApp está aí, 998506060. Reveja essa entrevista nas redes sociais no facebook.com.br TVC Linhares e lá direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Tchau, Linhares se vê aqui.